Cuidem desse anel Como se ele fosse O meu coração Tem certeza que ninguém consegue roubar esse anel? Claro que não Fala isso pra aquele ninja que tá ali Não é gofinho, não O que aconteceu aqui? Cadê o anel? Fui o ninja E aí, deu ruim pra gente, né? Isso é um anel Eu engoli o anel Na flor da idade, não! Tá chorando que engoliu o anel? E uma hora ele vai sair, Pedrão Perdeu, Playboy Passa o anel Corre, Jorginho! Obrigado, amigo Gracinha! Muito mais ação Adão? É raro aí no teu nome Tá mais pra Eva, menina Muito mais paixão E muito mais caras de pau O que que o senhor acha que nós devemos me entregar o anel primeiro? Tem que ter um argumento Um argumento muito bom, muito forte Mais do que uma missão impossível Sigo o mestre Pedrão, vamos embora Ei, sabe que é uma queimadura, gente? Pega o remédio, passa a pasta de dentro Derrotando os ninjas Falei pra você Sobrou um... Hã? Aaaaaaah! Derrotando a máfia Mano, eu pra pôr Um caro, osso, bato de bacalhau Com todos os truques que só os nossos heróis têm Siga aquele ninja Batei tua cara, hein? Por que a gente não falou pra ela que a gente tava com o anel? Tá marrompo As caras de pau em O Misterioso Roubo do Anel 25 de dezembro, nos cinemas Agora, agora, agora! Aí não, aí não